Perguntei à lua por ela Que me roubou o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, charme e sedução Morena gostosa por a tentação Aio é no roça-roça Aio é no esfrega-esfrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Aio é no roça-roça Aio é no esfrega-esfrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Ai, sim! Perguntei à lua por ela Para poder encontrar Eu pensei que não a esqueci Desde que ela foi o meu pai Como o sol que a noite escondeu Eu procuro o seu amor Aio é que me roubou o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, charme e sedução Morena gostosa por a tentação Aio é no roça-roça Aio é no esfrega-esfrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Aio é no roça-roça Aio é no esfrega-esfrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Aio é no roça-roça Aio é no esfrega-esfrega Aio é por causa dela Aio é no roça-roça Aio é no esfrega-esfrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Aio é no roça-roça Aio é no esfrega-esfrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça